Oi gente, tudo bem com vocês? Só falou que começou um dia aqui Um dia eu vim trazer vocês uma coisa aqui Então gente, como vocês sabem É... Eu não sei se vocês sabem ainda, mas o pessoal aqui Tá dando muito mosquito Assim, é... Eu achava que eles aparecessem só em dias de chuva Essas coisas, mas não pessoal Eles aparecem também em dia de sorte Eles tão me matando aqui Olha só como o meu pé tá aqui, ó Peraí, vou virar a câmera aqui pra vocês Então gente, não sei se vocês verem direito aqui É... Mas... Mas tá me ferrando aqui, ó Olha só como... Olha aqui, ó Essa coisa aqui, estão vendo? Essa coceira aqui Então, ela tá coçando muito E até... Eu tô até de calça comprida Tô até de calça comprida Mas eles me atacam Porque sabe que é um mosquito mais irritante? Pra mim, eu acho que tá mais irritante É aquele que passa no ouvido e faz zoom Você sabe? Esse mosquito Que voa aqui por perto Voa aqui perto do ouvido E faz aquele barulhão Então... Esse é o mais que me irrita Então, eu não sei o que vai acontecer Eu passo... Todo tipo de coisa que eu faço Eu passo álcool Eu passo... Uma coisa pra expandar o mosquito Essas coisas O mosquito E... 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 E mesmo assim eles me atacam Não sei porquê Eu até... Eu até coloco um remédio lá Um remédio aquele... Não sei qual é o nome daquilo Mas é um tipo de... Pra... Pra espantar... Pra espantar o mosquito E mesmo assim eles continuam aparecendo Me atacando Eu até coloco uma... Uma toalhinha Por cima do meu pé Pra eles não atacarem Mas mesmo assim eles atacam Mas enfim, gente Isso aqui foi o vídeo E aí vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like E é isso, tá? Tchau! Tchau!